Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Ele atravessou ponte Rio-Niterói e veio nos brindar com essa voz maravilhosa, um talento da MPB, Caldi Veloso. Ator, cantor, mora do outro lado da Baía de Guanabara, mas é um sucesso, Caldi Veloso. Caldi, quantos anos de carreira? São 20 anos de carreira. Sempre cantando e como ator também? Como ator também, fazendo algumas curtas, algumas longa-metragens, algumas pontas de televisão também, graças a Deus, e fazendo shows pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Eu vou mostrar. Qual é o seu estilo de canto? Olha, eu canto romântico, eu canto dance music, música popular brasileira. O canto para você é uma necessidade, né? É, é uma necessidade porque cantar, a gente consegue trabalhar mais cantando, né? Será que a vida ao lado como ator é mais difícil, né? Então, cantando eu consigo o Brasil inteiro e fazer meus shows, final de semana. Enfim, é uma maneira de se sobreviver bem também. Eu me sinto bem cantando e eu me sinto bem interpretando. É a mesma coisa, interpretar ou cantar, você tem como. Ou você interpreta dentro das notas, ou se não, você interpreta fora das notas, que é, no caso, como ator. Você compõe também? Componho, componho. Eu componho músicas românticas e também dance music. Agora, e no teatro? Você está em cartaz, né? No teatro eu estou com um monólogo agora, que é falando sobre o bullying. Mensagens de Renatinho. É um monólogo que eu estou retratando a questão do bullying. Essa peça você acha que acorda as pessoas, para que isso não aconteça mais? Nós precisamos, nós artistas, também a toda a população, nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir um pouco mais a violência. A violência que já começa na infância. E se a gente tem como conscientizar os pais para conscientizar os filhos, melhor ainda, né? Você, no seu CD, você canta músicas de cantores, de outros autores, ou só suas? São músicas também de outros autores, tá? E músicas minhas também, que eu abro espaço, assim, para as pessoas que estão aí, como eu, também, lutando para o seu espaço, na música popular brasileira. Eu acho que eu tenho que abrir também essa oportunidade para os colegas compositores. O que você acha das novas músicas? Ah, que delícia! Todo esse estilo moderno, você acha que é duradouro, isso acaba? O que você acha disso? É, realmente tem músicas passageiras, né? Mas o importante disso tudo é você levar uma boa mensagem. Uma mensagem que não seja, que estimule a violência. Se você pode estimular o amor, o prazer, e que você não leve ao lado de estimular a violência e outras coisas terríveis, que tem muitas músicas que estimulam, então é melhor a gente aderir, é melhor a gente se distrair, tocar para frente, que música é uma coisa fantástica. No momento que você está ouvindo uma música que estimule o amor, aquilo é ótimo, gente. É uma coisa fabulosa, né? Coisa maravilhosa. Eu acho que esse estilo aí que está acontecendo pode ser passageiro, mas sempre fica alguma coisa de bom quando você retrata o amor. O que é funk para você? Funk é um ritmo, né? Um ritmo que você pode usá-lo de maneira positiva. Cabe aos produtores, os donos de rádio e as pessoas se conscientizarem e mandar uma mensagem positiva. É um ritmo que agora está sendo um pouco perseguido, como o samba já foi perseguido também um dia. O rock, etc, etc. Então, se você leva uma boa mensagem, não importa o ritmo. Você canta funk? Não, eu não canto funk ainda, não canto funk, mas eu canto melody, né? Que é um estilo também que é irmão do funk, né? E eu acho que levando uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, de paz, tudo certo. Você cantaria capela alguma coisa para a gente? Posso cantar um triste das minhas músicas assim, que eu gosto muito de cantar, Ruas Vazias, né? Me dê a passagem, que eu sigo viagem, pelo meu caminho. Assim meio perdido, me vejo na vida, me vejo sozinho. Por viver ao seu lado, já sofri um bocado, no fundo eu perdi. Um pedaço de mim, e as noites sem sono, que fiquei sem dormir. Pelas ruas vazias, eu sigo pensando, e já quero esquecer. No fundo não há nada, só meus olhos que viviam em você. Que legal. Linda, o texto é seu, tudo? Essa música é do Cadinho, que não é o Cadinho da novela. E é uma música que as pessoas gostam muito. É uma música chamada brega, né? Mas realmente é uma música que eu gosto de cantar, e mexe com as pessoas. Você tem um show próximo, marcado, já um clube, alguma história? Tem, tem um trabalho para fazer no dia 22, 22, lá do outro lado da Bahia, né? Em setembro ou agosto? Vai ser em agosto, vai ser em agosto. Pode ser que ainda não tenha passado, já tive... Então, datas de quando grava, sabe mais que vem. Hoje tem um show para fazer, numa casa noturna, ali naquela... São Francisco, né? No São Francisco... No bairro. No bairro de São Francisco. Tem um show para fazer lá. Então, já está previsto dia 22. Vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano. Caldi, cantar para você é... Interpretar. Passar uma mensagem para os nossos amigos de paz, tranquilidade, de amor. Importante muita gente falar no amor. Sempre o amor. O amor acabou? Não, não acabou não. Ele está escondido, mas ele vai aparecer no coração de todos nós aí. Está casado ou solteiro? Eu estou solteiro. Olha, as garotas casadoiras. Estou solteiro. Eu fui casado durante cinco anos. Aí não deu para continuar o casamento. Hoje estou solteiro. Mas estou aí. Estou na pista, como diz, né? Está uma pista para negócio, né? Você está com o site? Pode falar tudo para a gente. Olha, quem quiser me encontrar é sanguemestiçoveloso, arroba e arro com ponto BR. É o meu e-mail. E na internet, se você colocar Caldi Veloso, com K-A-L-D-Y, Caldi Veloso, você me encontra lá com vários trabalhos. Bom, você é gente carioca, mora em Niterói, mas é gente carioca. Com certeza, com certeza. É tudo a mesma coisa. Exatamente. Carioca era, não tem problema. Sabe nadar? Não sei nadar. Bora em Niterói. Essa é a minha frustração. Não sei nadar. Só pego jacaré. Vem de barco ou de trem? De metrô. Obrigado, obrigado mesmo. Você vença o mais rápido possível. Porque eu sei que a estrada é dura e difícil, muito difícil. É difícil, mas a gente tem que lutar, né? Importante a gente... Eu acho que o sucesso, chega que a gente não percebe. Estar aqui com você já é um sucesso. Uma pessoa como você, Fernando Resch, que sempre eu admirei muito, sempre eu assisti em televisão. Estar do seu lado hoje, para mim, é uma resposta do sucesso. Eu hoje estou muito emocionado, muito feliz por estar ao lado de Fernando Resch. Tá? Então, para mim, isso aqui é uma grande honra. Obrigado, Caldi, por ter a sua presença. É isso aí. Caldi Veloso também é gente carioca. Esse é meu vinho Sem ele, nós não podemos viver. Os nossos comerciais Esse é meu vinho Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ofertas de inverno Preços congelados O melhor preço e bom atendimento Você só encontra aqui Laranjeiras, telefone 2285-7000 Nossa Senhora de Copacabana 2523-6000 Barata Ribeiro 2255-4000 Entregas em domicílio Grátis Drogaria Wilson Urgente Carioca Me chamo Elvis Não é pecado te pedir um beijo Agora por favor vem Não é mora, corre Superfígio locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Superfígio locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema